Bom, como informou o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, senhores deputados e deputadas, senadores e senadoras, gostaríamos aqui hoje de informar que está se iniciando nesse mesmo momento, lá numa comissão do Senado Federal, a CPI da pandemia. E essa CPI da pandemia tem uma importância fundamental para que a gente possa saber quais foram as intenções do governo federal na condução desse processo. Porque nos parece cada dia mais evidente que o objetivo do governo não era proteger o povo brasileiro, incentivando o uso de máscaras, incentivando o uso de medidas protetivas, recomendando as pessoas que se protegessem. Ao contrário, parece que o governo federal tinha a intenção exatamente que a contaminação avançasse, se expandisse. E, a todo momento, o presidente da República, que supostamente deveria ser o líder desse país, incentivava as aglomerações, incentivava o desrespeito às medidas protetivas adotadas por governadores e prefeitos, incentivava ataques de comerciantes, que estavam, evidentemente, preocupados com o andamento dos seus negócios, contra essas autoridades municipais e estaduais. E o objetivo dele era exatamente promover a chamada imunidade de rebanho. Olha aí a imunidade de rebanho. Mais de 400 mil mortes até agora. Provavelmente, esse número já chegou a 500 mil, porque muitas pessoas morrem por insuficiência respiratória ou pneumonia, que são causas de morte que não foram averiguadas se houve a contaminação pela Covid. Então, nós estamos vivendo essa situação. O governo federal não adotou, num primeiro momento, um auxílio emergencial que incentivasse as pessoas a permanecer em casa. Foi este Congresso Nacional que aprovou os 600 reais. Foi esse Congresso Nacional que lutou para ter recursos para manter os empregos nas empresas. Foi esse Congresso Nacional que lutou para ter apoio à pequena e microempresa. Chegamos em dezembro, o governo interrompeu todos esses programas, como se tivesse sumido a pandemia. E demorou nada mais, nada menos do que quatro meses para reiniciar o auxílio emergencial e ainda não tomou medidas para voltar recursos para as empresas. A CPI vai avançar. Agora, nós tivemos a notícia que o general Pazuello, que foi ministro da Saúde, alegou que tinha sintomas de Covid para não comparecer amanhã na audiência onde seria ouvido. Ora só, vejam só, o general Pazuello está tremendo porque não quer apresentar as suas explicações. Por que o governo tanto teme essa CPI se ele fez tudo certo, como diz o presidente, e repetem aqueles que o seguem como uma boiada? Ora, senhor presidente, essa CPI é fundamental. Ela tem que investigar a fundo qual foi a estratégia desse governo e por que nós estamos nessa situação. E essa CPI tem que mostrar claramente quem são os responsáveis por isso. Porque o nosso país é um dos países, se não o que tem mais mortes por mil habitantes, será em breve o que tem mais mortes por mil habitantes. O que significa uma péssima gestão. Uma gestão criminosa. Uma gestão genocida. Nós da oposição vamos cobrar. Vamos cobrar e exigimos. Não só que se apure o que aconteceu, mas que se adotem medidas efetivas. Queremos votar a medida provisória do auxílio emergencial para poder ampliar esse auxílio por mais tempo e aumentar o valor para R$ 600. Queremos imediatamente que sejam encaminhadas e votadas ao plenário as medidas provisórias que tratam do apoio às empresas. Muito obrigado, senhor. Obrigado.